E o programa Menos Peso Mais Saúde continua, não para, já são quase dois anos de atividade física e Academia Eugênio Fortes, o complexo de Academia Eugênio Fortes me ajuda bastante, não é isso? Estou aqui com dois professores, aqui o Kadhafi, professor de musculação e o professor Jarbas de natação, que são as duas modalidades que eu estou fazendo agora. Mas eu já passei, já estou na quinta ficha de musculação, no clube da corrida com o Marcos Zerimedo, não é isso? Comecei com o Fábio Mota, aqui na musculação, tem o Francisco no sandá, tem o outro Marcos no boxe, temos também o Carlyle, minha gente, no jiu-jitsu, então são várias modalidades, o grupo da Evelyn na natação e do professor Jarbas, enfim, Academia Eugênio Fortes sempre me dando apoio e eu conseguindo já quase 50 quilos e malhado. Bem, o Kadhafi agora já fez mais uma ficha, mais um treino e ele caprichou, hein? Antigamente era só AB, botou ABC. Por que essa necessidade de mudar a ficha frequentemente, Kadhafi? Bem, Laércio, com a prática das atividades, a montagem dos treinos, o corpo tende a se adaptar e a importância de estar fazendo a manutenção dos treinos é justamente estar evitando que o corpo se adapte e com isso haja sempre uma resposta em relação ao exercício. E esse novo treino, o Kadhafi incluiu um treino de natação, Kadhafi? É um estímulo diferente para você que não estava habituado com o meio líquido, não deixa de ser uma atividade aeróbica, mas é uma das modalidades mais completas no que se diz respeito à atividade física, porque além de movimentar todos os grupamentos musculares, trabalha bastante a questão da resistência cardiorrespiratória. Valeu, o Kadhafi me acompanha diariamente aqui na Academia Eugênio Força, na Rank. O professor Jarbas, que me acompanha na natação, ele é a equipe dele. Bem, professor, qual a necessidade da pessoa fazer uma atividade física e a natação é um dos mais completos, exercícios mais completos que existe? Sim, assim, além de um complemento, né? De estar fazendo juntamente com todas as outras atividades físicas, a gente faz, além de relaxar, finalmente, a gente também faz um trabalho cardiorrespiratório, né? Justamente para isso, para enfatizar mais o treino, né? Está aumentando a queima calórica, que é proporcional a um estímulo cardíaco, a frequência cardíaca, né? A gente começou com o treino fazendo uns 25 metros de tiro, né? Parava, cansava. Dava, parava um pouco, né? Mas, assim, a gente alternou com o nada do peito para poder ter uma recuperação um pouco mais ativa, né? Baixar a frequência cardíaca com a intensidade menor, que é o nada do peito. Engraçado, eu estava em outras atividades super puxada, mas quando eu caí na piscina, só aguentei 25 metros, aí depois 50, agora já estou conseguindo 100, 150, de uma lapada só. Ao todo, são mil metros de natação no meu treino, né? Mas, assim, de tiro, de uma vez só. Isso vai mudar? Eu vou chegar aos mil metros sem parar? É bem parecido com o que o professor Kadar falou. Você vai estar sendo estimulado a cada momento, né? Depois que o seu corpo se adaptar àqueles tiros de 25, a gente vai começar a colocar um outro estímulo, né? Que, no caso, seria uns 50 metros. E, assim, sucessivamente, a gente vai estar aumentando de acordo com a sua frequência no treino, né? Que é a questão da continuidade que você tem que estar dando, para a gente poder estar mudando a questão da intensidade do treinamento. Com três semanas, eu já senti diferença, já emagreci alguns quilos, tá bom? E o corpo também fica se modelando. E na Academia Eugênio Fortes, tem treino para todas as idades. A gente vai em crianças, pessoas adultas. Quem pode vir fazer natação? Do bebê, de seis meses, ao pessoal de terceira idade. Então, a procura está aumentando. Com todo esse calor que a gente está tendo aqui em Teresina, é viável, né? E eu acho que é uma das modalidades primordiais que você está fazendo, que é a natação. Porque é um meio aquoso, né? Então, tem aquele momento de relaxamento também, né? Além de estar fazendo a parte de atividade física, está também relaxando. Bem, a gente tem os horários pela manhã, horário de tarde, mas são vários professores para dar mais atenção aos alunos. Isso é que é uma característica da Academia Eugênio Fortes? É, a questão da qualidade do treinamento para criança é o seguinte. É um professor por turma, por faixa etária diferente, né? A gente tem uma avaliação trimestral que é feita, que é entregue para os pais. Para os pais realmente estarem vendo o que é que o professor está fazendo com as crianças e o que é que a criança está evoluindo. Tanto a nível motor, quanto a nível cardiorrespiratório, né? A nível físico. Bem, então, crianças especiais, com autismo, com seno de Down, e eu vejo a evolução. Entro aqui, aprendo a nadar, tudo isso é um treinamento específico? Sim. Assim, um meio líquido, por necessidade, você precisa de um auxílio, né? Independentemente de se a criança é típica ou atípica, né? Então, assim, é preciso de um auxílio. Então, aquele... Mas tem evolução? Tem evolução. O contato da criança com o professor, né? Ele vai precisar de uma ajuda, né? Que é a característica do autismo, essa questão da sociabilização. Então, ele vai ter o professor como nível de confiança, né? Isso estimula a questão do desenvolvimento dele na água. Do nadar, já temos cinco crianças, seis crianças, que já, com um ano de natação, já conseguiram deslocar. No caso, nadar na água. Não tecnicamente, mas para se salvar, que eu acho que é o primordial, e manter a atividade física para eles também. O horário de natação aqui, né, Eugênio? É, a partir de seis horas da manhã até o horário de dez da manhã. E temos horários de quatro às dez da noite, tá? Vocês podem estar vindo, optando pela natação e pela musculação para a gente poder fazer um complemento, que é necessário, né, professor Cadáver? Tanto a musculação, quanto a natação também. E é isso que eu estou fazendo, esse conjunto. Obrigado aí pela força, tá bom? Toda a sua equipe da natação aqui do Eugênio Rank, professor Jarbas, professor Cadáver. Então, já, já a gente vai mostrar depois o treino de musculação, uma outra matéria, um novo treino. Mas está sendo muito interessante e está dando uma resposta legal. É verdade, Laércio. Você é a prova viva de que a atividade física, sendo bem orientada e tendo continuidade, os benefícios são inúmeros e os resultados acontecem, e são visíveis à medida, é proporcional ao seu esforço. Não adianta só matricular. Tem que frequentar, tem que se dedicar, cuidar da alimentação, ter foco, ter disciplina, que o resultado vem. E os resultados são sempre positivos. Valeu. Aqui eu, com quase 50 quilos a menos, no quadro Menos Peso Mais Saúde. Bora nadar! Você é tão hipnotizante Could você ser o diabo? Could você ser um anjo? Você é um touch magnetizante There's a guy implodindo At least my body glowing They say be afraid You're not like the others Futuristic lovers Different DNA They don't understand you You're from a heart Not the world A different dimension You are in my eyes And I'm ready to go Lead me into the light Kiss me Kiss me Infect me with your love And fill me with your poison Take me Take me Wanna be a victim Ready for abduction I'm ready for abduction I'm ready for abduction